E aí galera, beleza? Bom dia, bom domingo! Vocês caras zoando lá do meu vídeozinho, né? Que eu fiz com o caminhãozinho, né? Mas eu dei uma treinada boa agora, hein? Tô virado um giraia! Vou mostrar pra vocês minha habilidade agora. Já vou que agora eu vou no Real Racine 3, hein? No carro. Sente só a pressão, vai vendo! É só pra vocês aprenderem, achar que eu tava... Aqui no caminhão não tem muita prática, não. Nunca vi jogo nesse joguinho, não. Mas agora eu dei uma treinada aí. Olha só pra vocês verem. Manja! Bora lá, bora lá, galera. Vamos ver se vocês... Agora é pra valer, hein? Eu treinei aí pra vocês verem que nunca pode desistir. Treinei e agora tô virado um ninja aqui. Tirei o som dele pra vocês verem que o bicho vai pegar agora. A minha máquina é essa branca aqui. Deixa eu dar um... Vou dar o visual aqui e depois eu boto tudo no espelho pra vocês verem. Bora lá, largou. Já saiu correndo por dentro aqui, ó. Já aí na primeira curva aqui. Yes! Yes! Ih, viu? Vocês acharam que era burro, né? Aqui não, rapaz. Aqui não, pica-pau. Aqui é a roeira. Ah, só. Olha só. Eu tirei o som, mas vocês não viram, hein? Segura. Olha a curva aqui, ó. Só por baixo. Opa! Ah! Deixa eu colocar outra visão aqui pra vocês verem que eu morro aqui por dentro. Vem comigo, vem comigo. Nossa! Nossa, a curva é muito fechada. Nossa, trouxe antes de mim. Bora lá. Segura aí. Essa. Dá-lhe pau. Pau. Nossa, cara. Quase saí fora. Yes! Vai. Aqui. Essa descida aqui tem que acelerar. Bora. Nossa. Aqui, bora. Acelera, hein? Agora vai. Descidou aqui. Pé na tábua. Ah, vocês acharam que eu não sabia jogar, né? Chupa. É que no caminhãozinho lá eu não tinha muita manhã, não, viu? Mas é que eu manjo. Segura aí essa. Vai. Vai embora. Já tô aí. Primeiro faz a tempo. Na arrancada já. Tem que perder até a graça. Perder até a graça. Segura, segura. Olha, dá-lhe hipotência. Dá-lhe hipotência. Dá-lhe hipotência. 130, 160, 160, 160 RPM. Uh. Dá-lhe hipotência. Vai ferveu o escapamento. Uh. Bora. Bora. Aqui, curvada pesada agora. Vira, 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 vira. Não pode pegar a faixa vermelha. Se não é assim. Solta. Solta a potência dessa porra. Vai. 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 Bora. Vai que tá acabando. Nossa, cara. Essa aqui é muito boa. Vai, potência. Solta. Reduz. Freia. Freia. Não tá no automático não, hein. Cara, solta a potência. Nossa, cara. Brincadeira. Perdi. Nossa, filha alagrão. Vai. Sai. Olha a potência. Uh. O carinha já foi eliminado. Aqui. Ah. Yes. Yes. Sentiram a pressão? Aqui não, rapaziada. Aqui não, ó. Primeiro lugar, hein. Olha. Vocês acharam que não manjava, né? Segura essa, chupa. Aqui não, jacaré.